O processo seletivo para entrar na USL é muito mais tranquilo do que você conseguir uma bolsa. Salve rapaziada, Rafa Borges aqui. E mano, se você quer jogar futebol nos Estados Unidos, na liga semiprofissional, para ter aí uma chance de pular para o profissional depois, assista agora esse vídeo do Gustavo Vasconcelos, que está trazendo mais um conteúdo fera para a gente aqui no canal. Mas antes, não esqueça de arrebentar o botão do like e também já se inscreve no canal para mais conteúdo como esse. Vem comigo! Fala galera, começando mais um vlog hoje diretamente de Flint, Michigan, a cidade fantasma, para falar sobre uma oportunidade que pode deixar muito mais perto de se tornar um jogador profissional aqui nos Estados Unidos. E também é uma oportunidade onde você foca somente no futebol, nada relacionado aos estudos. E é por isso que eu gosto muito de utilizar esse tempo de verão aqui, né? Para jogar as ligas semiprofissionais, os campeonatos de verão, como você quiser chamar. Hoje aqui nos Estados Unidos, os mais conhecidos são a USL League 2, que tem conexão com a USL Championship, que é a segunda divisão do futebol nos Estados Unidos, e a MLS. E também tem outras ligas, como a NPSL e a UPSL. Hoje eu vou estar focando na liga que eu jogo hoje pelo Flint City... Flint City Bucks. E só para compartilhar com você, acabei de cortar o cabelo ali, está meio cheio de cabelo coçando aqui, furando. E isso aqui é só para compartilhar uma curiosidade com vocês interessante, que aqui nessa cidade, como ela é morta, né? Não tem nada na cidade, devido ao fato que há um tempo atrás teve um problema de água, e a água da cidade ficou contaminada por mercúrio, então teve vários problemas, a cidade acabou se tornando fantasma. E esse time aqui é como se tivesse ressurgindo a cidade. Então esse time aqui é tipo uma esperança de ter alguma coisa na cidade para a galera se entreter, né? Então só por vestiça aqui, às vezes a gente ganha ainda de certo respeito, certo prestígio. Quando eu fui cortar o cabelo ali, como um corte de cabelo nos Estados Unidos, ele é tipo, meu irmão, muito caro, tipo cerca de 20 dólares aí, mas só que nesse lugar aí era 10, era 15, como eu tenho barba... Poxa, não tá... Como eu tenho barba, é um pouquinho mais caro, daí eu vou com essa camisa aqui, ele me dá desconto lá, né? Quando ele descobre que eu sou jogador do time lá na barbearia, você fala, pô, tamo um desconto aí, então você tem que usar o que você tem à sua disposição. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho mais sobre essa oportunidade aí, onde eu acredito que todos os jogadores brasileiros que foram draftados na MLS passaram por essa liga e... Onde também tem a oportunidade, né, de onde... Quando você joga a USL League 2, vários times jogam a USL Championship, que é a segunda divisão. E daí, cara, é onde você também conhece muita gente, se você tem interesse de transferir para uma universidade melhor, onde você faz muita amizade e também, cara, onde tu tem experiência nova. Tipo, tô num lugar aqui, ano passado eu tava em... em Lakeland, que é uma cidade próxima a Orlando. No ano anterior que eu joguei, também joguei em Orlando. Então, cidades vai consideravelmente grandes. E hoje eu tô numa cidade aqui, cara, fantasma, não tem nada, não tem ninguém aqui. Então, só pra vocês verem que isso aqui é downtown da cidade, não tem ninguém, velho. Cara, é assim, então... Mas vamos falar do que interessa. Então, como fazer pra jogar numa USL League 2, numa equipe da USL League 2, como os Flint City Bucks, por exemplo. Hoje, ao redor dos Estados Unidos, existem 72 times que participam da USL League 2. Cara, é muito simples o processo. Eu joguei três vezes, ou seja, é a terceira vez que eu tô jogando. A primeira vez foi um contato que eu tive, onde um amigo meu do Brasil conhecia um treinador da Monte Verde Academy, que era um time da USL League 2, antiga PDL, que hoje eles jogam, são profissionais. Hoje eles jogam, eles são uma equipe profissional da USL League 1. Então, eles eram um time de PDL e se tornaram um time profissional, o que acontece muito. Então, o meu amigo tinha esse contato com o treinador, e ele me fez a conexão e eu fui jogar lá. No ano seguinte, de 2017, foi o segundo ano que eu joguei, eu joguei no Lakeland, e isso aconteceu porque o meu treinador conhecia o treinador de Lakeland. Na real, não. Na real, o treinador de Lakeland mandou uma mensagem pro meu treinador. É uma coisa que os treinadores fazem muito. É mandar, os treinadores da USL League 2, é mandar e-mail pros head coaches, perguntando por jogador naquela área, né? Por exemplo, o time que eu joguei foi o Lakeland Tropics, que fica na Flórida. E eu sou o jogador da Florida Gulf Coast, que é uma universidade na Flórida. Então, o treinador do Lakeland Tropics mandou e-mails, provavelmente, pra todas as universidades locais ali da Flórida, a USF, a Universidade South Florida, a FTCU, né? Que é a minha, a Florida Gulf Coast, tem mais do que a Palm Beach, entre outras. Daí, eles precisavam de um goleiro. E eu tava precisando também de jogar num time consideravelmente bom, com a expectativa de fazer uma boa temporada, porque eu queria estar competindo ali, no topo da tabela, etc. E aconteceu que eu fui pro Lakeland. Foi, velho, uma temporada muito boa lá, que a gente fez. E a partir daí, foi uma oportunidade que eu tive de estar lá. Eu tinha bastante brasileiro, foi legal. E durante a Copa do Mundo até... E esse ano foi diferente. Esse ano, eu pedi pro meu treinador entrar em contato com a galera do Michigan Bucks, né? Que é que se tornou o Flint City Bucks, aqui nessa cidade. Porque eles são um time que tem muito prestígio, foram campeão da USL League 2 já algumas vezes. E eu queria também tentar uma coisa nova. Eu queria sair da Flórida. Era a primeira vez que eu tava saindo da Flórida, porque eu sempre morei na Flórida. Assim, os dois anos que eu joguei a USL League 2, a antiga PDL. E os anos de universidade, sempre estive na Flórida. E, cara, quero tentar uma nova experiência. E eu falei, se o senhor conhece o senhor, é pau, né? Não, é o senhor. Eu falei, coach, você conhece o coach do Michigan Bucks ou qualquer bom time que está tentando ganhar o campeonato nacional? E ele falou que conhecia o treinador daqui do Flint City Bucks, entrou em contato, mandou meu vídeo, viu a temporada que eu tive, foi boa. Então, foi assim que eu consegui. Então, assim, eu acho que a primeira opção que você tem é entrar em contato com o seu treinador. se você tem interesse de jogar, a USL League 2 é entrar em contato com o seu treinador, perguntar, coach, o senhor conhece algum time que tenha interesse de estar procurando jogadores na área ou etc. O senhor conhece algum time de USL que, na maioria das vezes, os treinadores sempre conhecem treinadores de USL League 2, de outros times sem profissionais como a NPSL, etc. E eles podem fazer essa conexão para você. Quando você vem com a indicação do seu coach é mais fácil. Eu acho que esse é o caminho mais fácil de você conseguir. Outro caminho é você mesmo mandar o seu vídeo para os treinadores. No mesmo processo de conseguir a bolsa lá no Brasil quando você manda os vídeos para os treinadores ou quando você quiser fazer transferência, da mesma maneira acontece. E o processo é muito, muito mais suave porque você só tem que fazer o quê? Só assinar um papel e só isso. Um papel da USL League 2, da USL e pronto, você está elegível para jogar. Está elegível para jogar. Então, esse é outro ponto. Você pode falar com o seu treinador para falar com os times locais que ele conheça ou qualquer outro lugar onde ele conheça. Você pode mesmo você pegar o seu vídeo e mandar para o treinador ou você pode fazer muito de conexão, porque a galera faz muito conexão. Eu conheço, por exemplo, ano que vem eu tenho o interesse de ir na Califórnia, jogar na Califórnia. Então, eu tenho um amigo que joga no time da Califórnia e ele joga naquele time faz três anos. Então, provavelmente, se eu quiser jogar lá na Califórnia, eu tenho o contato dele. Não conheço o treinador e o meu treinador provavelmente não conhece o treinador lá na Califórnia, mas eu tenho um amigo. Então, o processo seletivo para entrar na USL é muito mais tranquilo do que você conseguir uma bolsa. E também existe a possibilidade de fazer tryouts, que é justamente você vai no local de treinamento ou na estrutura onde os times do USL treinam e eles fazem tryouts. Então, você pode ir na página do Instagram do time e procurar saber sobre os tryouts. Você pode não entrar no site da USL League 2. Por exemplo, eu queria jogar na Flórida, certo? Vamos dizer que eu quero jogar na Flórida. Eu entro no site da USL League 2, vejo os times que tem na Flórida, vou na página do Instagram deles e aí eu procuro saber. Lá eles vão postar provavelmente, eu posso mandar uma mensagem em direct perguntando quando eles vão fazer tryouts e aí se for próximo da minha universidade. Por exemplo, vamos dizer que ano que vem eu quero jogar no Florida Elite, que é um time lá da Flórida que está indo bem lá esse ano. Então, vamos dizer ou no Miami. Então, eu quero jogar eu quero jogar no Miami ano que vem. Então, na página do Miami FC, vai ter tryout e está o final de semana. O Miami é duas horas de distância da minha universidade. Então, esse final de semana eu já sei que eu vou ter que arrumar um carro, um ônibus para ir lá fazendo tryout e para tentar participar do time da USL. Esses tryouts, esses testes acontecem mais por volta do Spring, ou seja, do primeiro semestre. Mas, cara, sendo sincero com você, esses tryouts muitas vezes é mais para fazer dinheiro porque a maior possibilidade, a maior chance que você tenha é realmente por indicação. Como eu te falei anteriormente, indicação do teu treinador, você enviar o vídeo para o teu, para o treinador, né, com as tuas estatísticas, etc, como você foi na temporada, ou você tem a indicação de um amigo, por exemplo, se você quiser vir jogar no que vem aqui. Está entendendo? E outra coisa importante também sobre a USL League 2 é que na maioria das vezes, no meu caso, todas as três vezes que eu joguei, o time foi responsável pela comida, pela moradia e pelos transportes para os jogos também. Por exemplo, aqui no Flint City Bucks eu recebo aí de 50 a 100 dólares por semana. Depende se a gente viaja, se eles vão cobrir gastos, por exemplo, a gente viajou, passou praticamente uma semana fora. Então naquela semana ali vamos dizer que a gente recebeu cerca de 50 dólares. Mas uma semana onde a gente só teve treino eu recebi 100 dólares onde a gente vai precisar. Então depende muito também da questão de jogos e treinamentos que a gente tem para eles disponibilizarem esse valor para a alimentação. E a moradia, inclusive isso aqui até o prédio que eu moro. Eu vou dar uma mostrada para vocês quando eu vou subir lá em cima. Subir lá em cima, velho. Cadê seus estudos? Vou pegar o elevador aqui e vou mostrar a vocês em detalhes um pouquinho mais sobre o quarto que a gente mora aqui. Mas voltando, na Monte Verde e no Lakeland Tropics eles davam a comida, eles não davam dinheiro. Eles, por exemplo, no Lakeland o cara chegava toda segunda-feira lá com arroz, feijão, carne, etc. No Monte Verde Academy ele tinha um refeitório, então sempre a gente tinha ali um refeitório à disposição da gente. Então a maioria das vezes as equipes cobrem a alimentação e a moradia e os transportes para os jogos. Mas alguns outros times também não cobrem a alimentação, por exemplo, ou não cobrem a moradia. Então você tem que estar ciente e em contato com o treinador da equipe para saber o que eles cobrem de verdade, beleza? Então essa aí foram as informações valiosas aí sobre a USL League 2 que, velho, tem 72 times, a grande maioria dos jogadores aí que saem pro profissional tem essa experiência e é isso aí, velho. Tamo aqui agora aqui com o Reese, meu zagueiro. Não passa... É o center-back mas também joga no 6, certo? Você não sabe. Bro, come here, bro, I'm doing a vlog here, just talk a little bit about your experience in Flint, the city that's amazing city. What do you think? Well, you know, we came here in May, you know, we're a big part of the city, you know? You know, what we brought to the city has been like positivity. That's what I was telling them that like the city is like shit, like they don't have water or anything, so... The city is fucked. But we bring the positivity to the city, you know? The Bucks. So that's why I was explaining that I went just to get a haircut, so I went to the Bucks shirt because they'll give me a discount, you know what I'm saying? That's what I'm saying because we're celebrities here. Aqui a gente, velho, tipo, é celebridade mesmo, é muito massa, velho. A galera olha pra gente e fala, pô, jogadores dos Bucks, na academia, velho. Tem que mostrar a academia pra vocês. Acho que... Fica ligado nos meus stories aí que eu vou fazer lá um story sobre a academia no meu Instagram que a academia aqui é absurda. E se você, por acaso, não viu e tá assistindo esse vídeo, eu vou deixar lá salvo nos highlights. Beleza? A academia é monstruosa. E agora eu vou subir aqui pra mostrar pra vocês um pouquinho. Amanhã a gente tem um jogo decisivo pra saber se a gente vai pros playoffs ou não. E vou mostrar um pouquinho mais da estrutura pra vocês aqui por dentro de como é o quarto e o prédio onde a gente mora aqui nesse time que eu tô jogando aqui em Michigan. Beleza? Vamos lá. Aqui é o lobby. Um monte de bandeira ali, Estados Unidos, Turquia, Irã. Não faço a mínima ideia do que aquela ali. E Brasil ali vai ter em todo lugar do mundo. vamos subir aqui agora. Sempre pra entrar a gente precisa de um card, de um cartão. O Rishi vai passar aí. That's the map. Thanks, bro. I appreciate it. Pegar um elevador aqui a gente mora lá no andar 15. Yo, this is a elevator spirit. Fast, né? Yeah, bro. Too fast. Way too fast. Academia. E aqui, cidade. Welcome to a beautiful plant. Welcome to the beautiful plant, yeah. That's the mayor building or something, right? Where? Like this building? Like this building building. Yeah, it's like they can't eat something. Something about it. E como eu falei a vocês que aqui teve um problema de água, né? Então, todo lugar onde tem lixeiro sempre tem ali, empty. Waters only, tá ligado? Tipo, só garrafa d'água. A gente tá vazio aí agora. e vou mostrar a vocês lá no quarto a quantidade de água, de garrafa d'água que tem. Só da semana. Quantidade de garrafa d'água aqui. Aqui a cozinha. Aqui. Aqui tá o ouro. Ali o ouro. E aqui, velho. Quatro quartos. Moleque vazou aqui. Não aguentou a pressão. Não aguentou a cedidão. Tem ali quatro quartos. Esse aqui é o quarto negão. Cadê o negão? Tá aí, ó. Vou mostrar o meu quarto aqui pra vocês agora. Esse aqui é o meu quarto. E a luva boa. E aí a vista. E... Isso aqui, ó. Dica de produtividade aí pra vocês. A uso de post-it. E aqui pra terminar o banheiro. Tá aí o banheiro. Uma luvinha mais pra ali. Então é isso, galera. Chegamos ao final de mais um vlog. Deixa o teu like aqui no vídeo se tu gostou. Se você tem alguma dúvida sobre futebol semiprofissional, intercâmbio esportivo, vou deixar aqui meu Instagram pra você me seguir. Segue também o Rafa Boz que tá trazendo bastante conteúdo aí sobre os Estados Unidos e o futebol também. Beleza, galera? É isso aí. Tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau.